Música Quem passou pelos estandes, tirou dúvidas, recebeu orientações e esclarecimentos sobre pendências jurídicas. A gente veio pra cá, né, pra colaborar com os nossos parceiros também, como é o AB, e resolver tirar um pouco de dúvida que as pessoas tenham acerca de as mais variadas, as famílias, a vizinhança, ajudar um pouquinho as pessoas a esclarecerem seus direitos. A gente tá aqui pra colaborar com a população no máximo possível, pra dar educação jurídica e cidadania. Além de informação, cultura e dança, através das apresentações artísticas. Qual que é o papel da Universidade frente a essas ações? É apresentar pra população em geral, principalmente os moradores do bairro Ruth, o que a Universidade Federal de Berlândia oferece, através da Diretoria de Cultura, da ProEx, dentro do Centro de Cultura de Referência à População Negra, Graça do Axé. Dentro do Graça do Axé, que é situado ao Rússio, as ações são desenvolvidas, tipo dança de salão, hip-hop, o abadá capoeira, e esses grupos estão aqui exatamente com uma pequena amostra de tudo aquilo que nós realizamos dentro do Centro de Formação. Para os alunos, uma chance de colocar em prática a teoria da sala de aula, e com isso estreitar os laços com a população. Um evento como esse traz a oportunidade de nós alunos podermos trazer toda a experiência teórica, o que a gente desenvolve, teorias, reflexões da sala de aula, pra comunidade. Não só fica restrito à universidade, mas a gente pode estar tendo esse contato direto com o público, com a comunidade. A cada dois meses acontece uma edição diferente desse projeto em um bairro da cidade de Uberlândia. E a partir de agora, a UFA é parceira do evento. Música 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 Música